Para os deputados da CPI dos furafilas da vacinação, há indícios de desvio de finalidade no uso de reserva técnica de vacinas em Minas, que teria sido usada para imunizar servidores da Secretaria de Saúde. A conduta é errada, já que essas vacinas só podem ser usadas pelos municípios em caso de emergência, como furto ou alteração de temperatura das doses. Os parlamentares chegaram à conclusão de que houve desvio de finalidade depois de uma visita ao atual secretário de Saúde, Fábio Baqueretti, que confirmou não haver normativa da Secretaria autorizando o uso da reserva técnica. A informação contraria o que disse na CPI o ex-secretário adjunto Luiz Marcelo Cabral. A CPI também ouviu novamente, agora como investigada, a subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos de Paula. Ela conversou com os deputados a portas fechadas, trouxe documentos importantes e que podem comprometer servidores da Secretaria de Saúde. São e-mails, mensagens e áudios de WhatsApp revelando como se deram as articulações sobre o uso das vacinas pela secretaria. Os documentos teriam mostrado o fluxo das ordens dadas e momentos em que esses direcionamentos foram questionados. Um erro muito grave no processo de vacinação e esse erro já era claro, só que agora com os documentos nos ajuda a esclarecer algumas responsabilidades objetivas de pessoas do alto escalão da secretaria. Ainda falta ouvir o ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, que estava à frente da pasta na época da vacinação. O depoimento foi adiado para que os deputados tenham tempo de analisar os documentos trazidos por Janaína Passos. O ex-secretário também poderá analisar a documentação antes de falar à CPI. O deixo de ir e 1994, Carlos Eduardo Amaral, que estava hoje em dia.